Então, agora eu passo a palavra para a nossa última palestrante, Cecília. Então, a partir de agora, pode tomar conta, pode ficar com esse... Eu diria que eu acho que 20 minutos para a apresentação, depois eu abro para perguntas da plateia. Está ótimo. É, está funcionando. Gente, boa tarde. O meu tema, que hoje é um pouco diferente dos demais palestrantes, porque eu trabalho na área de artes visuais. Mas, ainda assim, considerando o tema do seminário Economia das Artes e Indústria Criativa, eu acho que tem alguns exemplos interessantes de uso de novas tecnologias no segmento de artes visuais, que, obviamente, podem ser pensados como exemplos, seja para a música ou para os outros campos das artes. Então, o que eu trouxe aqui para vocês são quatro exemplos de inovações no segmento de artes visuais para ajudar a pensar questões, principalmente relacionadas à propriedade intelectual, já que o evento foi organizado também pela Liga Estudantil de Propriedade Intelectual, e de como novas tecnologias trazem, obviamente, desafios, mas também oportunidades. Então, é aquela história, você também tem que pensar o que a inovação pode jogar a seu favor. Então, o primeiro exemplo que eu trago aqui é uma série de NFTs. Eu imagino que, hoje em dia, todo mundo já saiba, mais ou menos, o que é um NFT. Então, é uma série de NFTs de um artista norte-americano chamado Frank Stella. É um artista que hoje tem 86 anos, mas é um artista muito renomado. Ele foi um dos precursores do movimento chamado Minimalismo. Então, ele sempre trabalhou muito com pintura e escultura. E, quando ele produzia as suas esculturas, desde sempre, ele criava um protótipo em 3D. E aí, quando surgiu essa questão dos NFTs, que levanta muito a discussão sobre royalties sobre revendas de obras de arte, no Brasil, a gente tem uma lei chamada Lei de Sequência, que diz que toda obra de arte vendida, 5% da valorização dessa obra deveria ser paga ao artista. Quando, na realidade, isso raramente acontece. O artista, a maior parte das vezes, sequer sabe que as suas obras foram revendidas. Os agentes do meio, que são as galerias e as casas de leilão, até informam a quem está vendendo a obra de arte que esse valor é devido. Mas o vendedor é o cliente deles, então eles também não querem se indispor com esse cliente. Cabe ao próprio artista reclamar os seus direitos. E, a maior parte das vezes, fica por isso mesmo. Nos Estados Unidos, por exemplo, não é devido esse royalty sobre revenda de obra de arte. Cada parte do mundo tem a sua regra. Mas, então, esse artista sempre reclamou muito essa questão dos direitos sobre revenda de obras de arte. E, curiosamente, ele se uniu. Ele fez uma parceria com a Artists' Rights Society, que é a ARS. É uma instituição americana que representa mais de 120 mil artistas na questão de royalties sobre revendas de obras de arte, tentando emplacar isso lá, que até hoje não conseguiram. Então, ele aproveitou esse fenômeno dos NFTs e ele resolveu colocar a venda. São como se fossem os protótipos, os arquivos em 3D das esculturas dele. Ele criou uma série que são 22 NFTs. Cada um tem 100 edições e que já esgotou. Então, ele começou, teve uma pré-venda de 50% da quantidade dos NFTs que esgotou na pré-venda e na primeira semana que colocou a venda esgotou. E o que é interessante, na verdade, desse projeto dele? A pessoa que comprou, ela recebia não só o arquivo digital, mas ela tinha o direito de fazer uma impressão em 3D desse objeto. Então, ela podia imprimir a sua própria escultura, escolher em qual material ela ia imprimir, qual tamanho. Ela podia mudar de cor. E o próprio artista dá ao comprador o direito de incorporar a obra dele na sua própria criação. Então, a gente vê aqui uma mudança total e completa naquela imagem da obra de arte como algo intocável. A criação do artista e ponto. Ninguém pode mexer nisso. E aí você vê o próprio artista colocando a sua obra à venda e dando a quem comprar o direito de interferência. É claro que a pessoa recebe não apenas os arquivos em 3D, recebe também um contrato de direitos do que pode ou não ser feito. Então, é claro que ela diz que não pode ser usado para comercialização. Tem uma questão de confiança aí também, mas que vai muito em linha com o que se propõe de construção de uma nova sociedade descentralizada, que é o que a sociedade cripto preza, que é um modelo colaborativo, é um modelo de comunidade. A própria blockchain é como se fosse um cartório aberto, então o que está ali registrado é acessível para todo mundo. Mas, sem dúvida, gera uma questão de direitos autorais. Então, tudo bem, você está na confiança, mas quem garante que quem comprou não vai criar outras obras e vai vender e vai lucrar com isso, e fazer essa ação em parceria com uma sociedade que fala de direitos autorais, que defende os direitos autorais, mas a cada vez que esse NFT for revendido, o próprio artista vai ser remunerado. Então, ele também estimula que modificações sejam feitas, que novas criações sejam feitas, porque ele também vai ser beneficiado com isso. O outro exemplo que eu trago aqui é de uma artista francesa e italiana chamada Primavera de Filippo. Ela é uma acadêmica da área jurídica. Esse projeto se chama Plantóide. Então, a Primavera é pesquisadora e professora associada do Berkman Klein Center de Internet e Sociedade de Harvard. E esse projeto fez como uma forma de ilustrar a pesquisa acadêmica dela sobre a tecnologia blockchain. E esse projeto foi desenvolvido em 2014, antes do boom dos NFTs, e o objetivo desse projeto era a concepção de uma forma de vida autônoma. Então, o que é um plantóide? O plantóide é uma escultura física feita com aço reciclável, eletrônicos, mas que também tem um software registrado na blockchain Ethereum e que aí, a partir do... Então, ela lançou essa primeira escultura. E aí, o objetivo dessa escultura é ter vida própria, ela ganha vida própria porque ela se alimenta de criptomoedas. Então, se alguém vê essa escultura e acha ela bonita, você pode fazer uma doação, você pode alimentar essa planta fazendo uma doação de criptomoedas para a carteira digital, virtual, da própria planta. E aí, como uma forma de agradecimento, ela pode dançar, ela acende luzes, ela interage com quem está alimentando ela. E quando ela atinge um nível X de alimentação, vamos dizer assim, que é óbvio que é de criptomoedas, o próprio software inicia um processo de reprodução. O que é isso? Outros artistas que estejam interessados em criar esculturas para participar desse projeto, eles cadastram os seus projetos numa plataforma web desenvolvida pela artista que originou o projeto. E aí, uma vez que o plantóide foi devidamente alimentado, o software escolhe entre os outros projetos que foram cadastrados para criar novos plantóides e aí dá vida a esse projeto. Então, o próprio software aciona o artista escolhido para desenvolver o seu novo plantóide, cria uma nova carteira digital para que esse novo plantóide possa ser alimentado e daí vão sendo derivados novas plantas, vamos dizer assim. O que eu achei interessante desse exemplo, principalmente pensando também nas questões legais, é que aqui, mais uma vez, a gente está falando de uma economia colaborativa. Então, a artista que iniciou o projeto, ela sim, ela vai ser beneficiada conforme novas esculturas vão sendo desenvolvidas, porque, eu não sei se está claro aqui as setas do esquema, é como se fosse um esquema de pirâmide. Então, se a escultura que eu desenvolvi, eu conseguir levantar fundos suficientes para reproduzir essa escultura e um outro artista cria uma nova escultura, eu também vou ser beneficiado. Então, eu também recebo uma comissão por conta disso. Então, o novo artista também vai ter interesse em criar uma escultura, não que seja somente do agrado dele, mas que vá agradar ao público em geral para que essa escultura se reproduza, que outros artistas criem novas esculturas e ele continue se beneficiando com isso. Assim, esse projeto, ele em si, ele é um pouco confuso, mas eu acho que ele fala muito dessa questão da descentralização que é o foco principal da tecnologia blockchain. Eu acho que pode servir de exemplo de novas ideias, seja na área de artes visuais, seja na área de música, de como que a gente começa a pensar uma nova comunidade artística colaborativa, novos formatos de remuneração. E eu acho curioso também da gente pensar, a gente está falando muito de um mundo digital, de um universo digital, e o objeto escolhido para trabalhar isso é o equivalente a uma planta, a uma forma de vida autônoma, quase um robô. Então, também fala um pouco desse mundo que a gente vive hoje que é meio real, é meio digital, mas a gente quer continuar interagindo, a gente está preocupado com o meio ambiente, enfim, então são muitas questões que giram em torno dos temas de blockchain, dos temas de meio ambiente, dos temas do antropoceno, enfim, tudo em um projeto só. O próximo exemplo que eu trago aqui é do Museu de Belas Artes de Boston, porque muitas vezes a gente pensa, é criptoarte, NFT, isso é coisa de gente, universo gamer, é gente mais nova, é comunidade cripto, o mercado de arte tradicional não vai se interessar, como é que é isso, como é que não é. Mas, no fundo, é uma oportunidade para todo mundo. Então, a gente vê aí um museu super tradicional, Belas Artes, Boston, qual foi a iniciativa deles? Foi lançar uma coleção de NFTs de pinturas raras desse pintor renascentista chamado Degas, era o Degas, do Pissarro, do Renoir, instigando que as pessoas comprassem os NFTs para levantar fundos para a restauração de obras que estão precisando de manutenção, são obras muito delicadas que raramente são apresentadas ao público porque exigem condições climáticas específicas, não podem ser muito manuseadas. Então, o lançamento dos NFTs foi uma forma de levantar fundos para a restauração dessas obras e estimular um relacionamento de longo prazo com colecionadores. Então, quem compra um NFT é reconhecido como um patrono do museu, ganha benefícios exclusivos. Então, você compra um NFT, você pode visitar os bastidores do museu onde essas obras estão armazenadas. se você compra dois, você ganha um terceiro NFT exclusivo de uma das obras que vai ser restaurada, você ganha um tour curado para uma das exposições do museu, você tem direito a entradas para o museu, você tem direito a desconto na loja. Então, de novo, são vários serviços associados que vão muito além apenas daquele ativo digital que você pode ver no seu computador, numa projeção ou no seu celular. Mais uma vez, é o senso de comunidade e de envolvimento. E o último exemplo que eu trago é o exemplo de uma galeria inglesa que é a Serpentine Gallery, que também é uma galeria de grande destaque no mercado de arte internacional. Quando eles foram lançar a exposição desse artista, o Caos, o Caos é um artista que trabalha muito com realidade aumentada. eles se uniram ao Fortnite. Então, todo mundo falava como assim, uma galeria de arte tradicional está se aproximando do universo gamer, que é tudo que eles querem se diferenciar. Então, a exposição foi lançada no espaço físico da galeria. Tinha uns quadros na parede, mas para você ver as esculturas, tinham lá os púlpitos, os espaços para as esculturas, mas você precisava do seu iPad, do seu celular para ver a escultura em realidade aumentada. Ela não estava fisicamente na galeria e durante uma semana enquanto a exposição estava acontecendo na galeria, eles criaram um espaço virtual no Fortnite e aí tinha lá o código da ilha específico que você entrava no hub da Serpentine no Fortnite e podia visitar a galeria, podia ver as esculturas, podia visitar os jardins em torno da galeria que são super bonitos. Para que tudo isso? Quem diz que quem joga Fortnite vai comprar obra de arte com os valores astronômicos que a gente ouve? E aí o depoimento do diretor artístico da galeria era que justamente ele estava trabalhando um cliente futuro. Então é um diálogo transgeracional, ele está trabalhando formação de público, ele quer se aproximar de um colecionador que hoje já não vê a menor graça em entrar num museu ou ir numa galeria, mas que adora navegar em diferentes metaversos. A Web3 está aí, você pode agora levar os seus ativos digitais para os diferentes metaversos. Então, de novo, é de olho em oportunidades. Uma coisa que pode parecer muito distante da sua realidade atual é daqui a alguns anos não vai ser tão distante assim. Então você precisa se aproximar, você precisa entender novas linguagens, você precisa falar com o público que hoje não é o seu público, mas que amanhã pode ser. E quebrar essas barreiras. era isso. Muito obrigado, Cecília.